Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição em análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. No estúdio da UNB TV temos a presença do professor da UNB, Roberto Menezes, e do professor emérito da Universidade de Brasília, José Doria. Bem-vindos, professores. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. O governo Temer está perdendo pouco apoio de segmentos que defendem mudanças na forma de fazer política, que defendem mais ética na política e que deu base popular ao processo de impeachment da presidente Dilma. O caso de Edel Vieira Lima, a articulação do Executivo com o Congresso em defesa de anistia para a Caixa 2 e as manobras de última hora na legislação de repartição de recursos mostram que o governo segue envolvido com a corrupção e que fica de costas pelas mudanças que a população exige. Em síntese, o governo pede sacrifício à população enquanto mantém privilégios e defende o indefensável. Na semana passada, a imprensa nacional repercutiu este sentimento de rejeição, que se traduziu na possibilidade de afastamento do presidente Temer. O jornal O Globo trouxe a manchete. O PSOL entrará com o pedido de impeachment de Temer. Partido argumenta que houve crime de responsabilidade. A propósito dessa situação, a imprensa já cobra na postura mais ativa daqueles que foram às ruas em defesa de mudanças. Tal como questiona a manchete do jornal O País, vista parcial do governo Temer. Por que não mais ouvirmos panelas batendo contra a corrupção? Professores, um governo fraco, embora com maioria no Congresso, que tipo de reformas consegue fazer? O governo Temer, em poucos meses, já nasceu de um processo que foi classificado por alguns que eu concordo, um golpe jurídico-legislativo, e que mostra que teve que fazer uma ampla coalizão, e parece que pegou que havia de pior em cada um desses que poderiam participar dessa coalizão, em termos de ministro, sobretudo. E o Gedel Vieira Lima, que foi o caso, o pontapé para essa crise, que nós estamos vivendo do ponto de vista da corrupção que expôs, lembrar que o Gedel Vieira Lima, que era o braço direito do Michel Temer, e seguirá sendo o braço direito do Michel Temer, foi antecedido pelo Romero Jucá. Então, o Romero Jucá foi nomeado ministro do planejamento, mal conseguiu assumir, em maio, e foi envolvido na Lava Jato, e corrupção, com gravações, através de um ex-diretor da Petrobras, Sérgio Machado. Além disso, o Gedel Vieira Lima, ele esteve, foi um dos deputados condenados naquela CPI, que fraudava o orçamento público, o orçamento da União, na chamada Nões do Orçamento. E, então, a ficha corrida desse senhor, não é de hoje, é conhecida na Bahia e no Brasil. Então, é uma figura conhecida das maracutaias no Brasil, daqueles que apuram maracutaias no Brasil, e estava à frente como um dos principais assessores do Michel Temer, do seu governo. E, justamente, juntamente com o Moreira Franco, estão levando adiante um cabo, uma privatização, e, ao mesmo tempo, tentando iludir a opinião pública, que estão fazendo reformas estruturais, que vão conduzir o Brasil, novamente, ao crescimento econômico, a uma política com rigor, com rigor da lei, e sem maracutaias. Ao contrário, não me surpreende, nem Gedel Vieira Lima, nem o governo Temer, e, inclusive, todo esse episódio começa com a saída de um ministro, o ministro da Cultura, lembrar esse ponto, e gravando conversas com Eliseu Padilha, com o próprio presidente da República, com o Gedel Vieira Lima, que está no olho do furacão, que esteve no olho do furacão, a troca de quê? A troca da especulação imobiliária em Salvador. Então, até esse momento, como mostrou a folha de São Paulo, não se trata de um simples comprador de uma unidade, de um apartamento, que, como estão dizendo na Bahia, é tão alto o prédio que é da Pavia África, do outro lado. Então, a vista dele é uma vista deslumbrande. Então, ele é um dos donos, provavelmente, do empreendimento, porque o seu sobrinho e um primo dele são os representantes que estão juntos ao IFAM do empreendimento tentando a liberação, porque estavam tentando a liberação. Imagina como... Esse é um dos casos que conhecemos. Imagina os outros casos. É bom que se diga também que esse movimento que está tirando o apoio do Temer, ele ajudou fortemente, deu o respaldo popular, saída do governo anterior, também envolvido com corrupções. E eu faço uma pergunta, Dória, você acha que com essa lista da Odebrecht algum governo que tenha como ministros políticos vai ficar imune a essa possibilidade de ser taxado de corrupto? Eu tenho a impressão que a gente perdeu um pouquinho da apreciação histórica. A gente fala governos e governantes, às vezes, para identificar um ou outro, mas são diferentes. Então, a gente teve mudança de governos e governantes a partir de quando os militares saíram, a gente teve mudança de governo. e de governantes. Não deu certo, hiperinflação, etc. Veio o Collor, a gente teve uma mudança de governo e de governantes. Não deu certo também politicamente, porque as oposições eram muito fortes para fazer as reformas necessárias daquela época. Veio o novo governo e governantes, inaugurado por Fernando Henrique, e daí não saiu. Mudaram-se apenas os governantes, mas o governo de Fernando Henrique ainda continuou. A prática política continuou. A forma de eleição e de escolher candidatos continuou. Apenas se acentuou. Chegou no momento, obviamente, do debacle econômico, e aí, então, as condições subjetivas tomaram formas objetivas, que foi o quê? A dissatisfação, a insatisfação, que culminou na saída da Dilma, que eu necessariamente não considero um golpe. Apenas porque as instituições estavam no lugar, foi a forma de sair de terela do governo. Quem deveria ter saído era a chapa, porque a chapa é o que está se consolidando agora. Talvez o TSE é... Vai resolver essa situação, quando deveria ter sido ontem, mas como eu não entendo de política, ele não estourou na máquina da política, foi, possivelmente, a situação que eles encontraram. A pedalada. Era uma coisa nova no vocabulário do brasileiro. Mas antigo na prática. Todo mundo fazia, né? Mas naquele momento, o Brasil não andava bem e precisava se remover o governo e os governantes. Mas só saía o governante. O governo continuou. Só que ninguém esperava, obviamente, o rescaldo da Lava Jato e a mudança de opinião da família Odebrecht. Porque começou com um certo orgulho de achar que aquilo era uma traição, etc., e acabou, realmente, dando de bandeja, como se diz, gode de coisa de todos os 200, toda a política brasileira. Porque isso não é uma coisa nova. A acentuação, e até o que hoje já está se falando, caixa 1, caixa 2 e 3, que é o uso próprio do dinheiro sujo e não para a campanha, quer dizer, ela tomou formas agora que o povo está conhecendo. Mas isso não é uma novidade. É uma novidade a forma explícita que veio à tona e a ação de órgãos institucionais que não deveriam ter permitido que isso acontecesse. Porque eles ganham regiamente e deveriam saber como é que se processam as eleições de prefeitos a presidente da República. Que é uma coisa ao alcance do cidadão médio ou do cidadão que não participa das decisões ou do processo do país. Mas se você perguntar a qualquer um que entende de política, que vai a um interior, é muito raro você ter um processo daqueles que a gente gostaria que fossem. O da Suíça acontecendo aqui no Brasil hoje. Mas qual é a saída para esse imbróglio? Qual é a saída para essa crise de legitimidade, de representatividade? Do problema político, é difícil a gente alcançar no sistema aberto. Quer dizer, vai, obviamente, pelo curso natural da história, o que a história nos promete é o que olhar no passado. É um salvador da pátria. É um líder carismático. É um populista que está começando a aparecer nas matrizes pela qual a gente se espelha. Apareceu nos Estados Unidos e apareceu em três pontos importantes da Europa. Agora, é o populismo que renasce na frustração, quer dizer, na democracia, mas da frustração das pessoas se sentirem abandonadas e não representadas. Como classe média, como intelectuais, a gente, às vezes, faz análises bastante críticas e surpresas, mas são fenômenos naturais. Eu espero que a gente não se encaminhe para um hecatombe como foi o populismo da década de 30, que nos levou ao nazismo, ao fascismo, ao estalinismo, ao totalitarismo abjeto, que levou milhões de pessoas ao extermínio. Isso era que é indesejável. Mas as massas, elas aclamam. A gente é porque esquece. A gente esquece da aclamação popular que tinha Benito, que tinha Adolfo, para chamá-los pelos primeiros nomes. Não tem nada de engraçado nisso. Por isso a gente não riu. E de familiar, né? Exatamente. E Joseph, para não deixar o Stalin de fora. Diga, Roberto. Eu conto dois pontos, né, Flávio? O primeiro, em relação a bater panela. Bater panela na Argentina, quando eles bateram panela para o Menem, quem bateu panela foi a classe média. Então, é importante retomar um ponto aí, que é o seguinte. O que aconteceu? Quando o Menem entrou em 89, 90, ele adotou uma política monetária que levou a uma paridade. Paridade com dólar. Paridade com dólar. Um peso argentino valendo um dólar. A Argentina nunca dolarizou em si a sua economia, mas permitia que os argentinos abrissem conta em banco e fizessem, ou seja, na conta nos bancos pudessem depositar tanto em peso quanto em dólar. Fazer crediário, fazer dívidas e tudo mais. Acontece que, num dado momento, houve uma separação em que o governo passou, então, a reter os dólares e só podia sacar em pesos. Então, ou seja, o governo impôs uma grande desvalorização à moeda nacional, ao peso, é claro que é a moeda que ele tem controle. E, então, quem depositou, por exemplo, mil dólares e tinha o equivalente a mil pesos, é na hora que foi retirar, o governo desvalorizou que você depositou mil dólares e tirou mil pesos, mas aquele mil peso valia um décimo de um dólar. Então, esse mecanismo levou a classe média às ruas, claro, essa saída econômica levou do governo a uma classe média à rua que bateu o panela. Mas era a mesma classe média, em grande parte, que estava indo para Miami, que comprava os produtos no exterior. Como no Brasil, uma parte da classe média vai comprar roupa de bebê na Miami. Então, eles estão querendo que a inflação diminua aqui, que não tenha desemprego e tudo mais, mas eles vão desde comprar roupa de bebê até equipamentos eletrônicos, enfim. Quem pode, sai e vai lá e usa esse expediente, digamos assim. E na Argentina, como no Brasil, quem bateu o panela, portanto, foi a classe média, em grande parte. E a classe média, se eu bater no panela, pelo quê? Pelas mais diversas bandeiras. Uma delas foi por uma moralização, não só na política, em toda a sociedade. Então, contra a questão das minorias, no caso dos homoafetivos, a gente tem aí bandeiras dizendo, não pode ter a educação sexual na escola, não pode ter política de gênero, discussão de gênero na escola. Então, ou seja, o que despertou ali foi exatamente aquele lado sombrio da mente conservadora no Brasil. E despertou com força. Tanto que o filho de um desses deputados, que elogia ditaduras, tortiladores, teve 14%, não foi numa cidadezinha no rincão do Brasil, foi no Rio de Janeiro. Uma cidade cosmopolita, uma cidade que está todo dia na imprensa, que está nas novelas da Globo. Então, enfim, para não me estender muito, esse primeiro ponto, a questão é que quem bateu panela não foi necessariamente a consciência cívica do Brasil. Uma parte foi. Mas quem bateu panela no Brasil foi exatamente um lado sombrio da mente conservadora, que é panela, assim, que se vá tudo que está aí. Ou seja, a questão dos direitos sociais, alguns deles, eles são favoráveis. Agora, porque mexeu individualisticamente no seu bolso. Mexeu individualisticamente num privilégio seu ou, enfim, numa regalia. Então, eu creio que essa questão, essa sintonia entre bater panela, e consciência cívica, não me parece que ela é tão causal assim, uma relação direta. Agora, bater o panela por mudança, porque não basta bater panela na varanda de casa. Porque vários desses paneleiros, inclusive do movimento Brasil Livre, um deles tem não sei quantos processos e deve seis milhões de reais. Outro, né, aparece, né, então esses que estão batendo panela, estão batendo panela a troco de quê? Então, eu creio que aqueles que estão na rua, sim, não estão batendo panela na rua, estão lado a lado, enfim, com suas diversas bandeiras, estão se expressando no espaço público. Agora, bater uma panela, colocar uma mensagem no Facebook, é uma coisa cômoda, né? Agora, do que estão aí, agora começam a falar, a gente também não queria o Temer. Por quê? Porque o Temer estava na... O Temer era uma saída provisória. porque talvez muitos desses paneleiros lembrar que eles bateram panela e foram defender o Eduardo Cunha, inclusive em Belo Horizonte tinha faixa, somos todos cunhas, né, e esses paneleiros depois não foram ser solidários no cárcere lá, levar água e cigarro para o Eduardo Cunha, isso é injusto com ele. A semana passada foi marcada pela tentativa de votação da anistia para o Caixa 2. O site de Carta Capital trouxe a manchete. Deputados costuram a anistia prática de Caixa 2. Líderes articulam a derrubada do parecer de Onyx, Lorenzioni, votado na quarta-feira e a aprovação de novo texto que perdoa doações eleitorais ocultas. Nenhum deputado admite ser o autor da emenda de que anistia a Caixa 2 a ódio e a medidas contra a corrupção. A Câmara viveu seu dia de caça a fantasmas. Professores, essa pressa em votar a anistia da Caixa 2 levou o presidente e os presidentes da Câmara do Senado à televisão no último domingo onde eles expressaram a rejeição a essa medida mas a gente sabia que havia uma articulação entre os seus setores dada a forma como esse processo estava sendo conduzido. Em que medida esse tipo de tratamento de um assunto tão importante pode levar um governo a ser questionado a ponto de sofrer um processo de impeachment? Primeiro o termo anistia eu acho impreciso que a imprensa tenha utilizado porque a gente vê anistia como perdão de lado a lado então no Brasil em 79 teve a lei da anistia depois tem por exemplo a prefeituras como São Paulo Brasília aqui Brasília mesmo tem anistia ao puxadinho então ou seja o comerciante invade a área pública incorpora a área pública então é chamado de anistia ou seja em troca de um pagamento a mais de PTU por incorporar aquela metragem dá-se uma anistia os bombeiros quando se rebelaram no Rio de Janeiro contra os baixos salários foram presos aí o Congresso tem uma anistia ou seja a anistia ela está associada a algo que é digamos ter alguma razoabilidade ou seja que ainda que traga alguma perda para o poder público mas pode trazer digamos uma pacificação social agora nesse caso é pura e simplesmente corrupção impunidade ou seja porque a origem que eles estão buscando tem as dez medidas que entrou como medida por iniciativa popular liderada pelo Ministério Público Federal que algumas delas tem que ser discutida a fundo outras são mais ok são mais pacificadas e uma delas é exatamente na criminalização do Caixa 2 e essa criminalização do Caixa 2 é que levou a reação do Renan Calheiros por exemplo a propor a mudança na lei de 1965 de abuso de autoridade e essa que eles estão chamando agora o novo projeto de rever abuso de responsabilidade responsabilizar os magistrados e o Ministério Público então vejo que no Brasil nós temos diversos movimentos várias várias e várias vezes protagonizados pelo colegio legislativo pelo Congresso a Câmara e o Senado juntos que foi na calada da noite aprovar projetos contra a população em benefício pura e simplesmente deles e mais o PT que foi quem sofreu o golpe e tudo mais que teve a Dilma foi impeachment dos seus 58 deputados apenas 26 ficaram contra essa impunidade então todos eles oposição e governo tirando a rede o PSOL que parece são 11 deputados e esses 26 do PT que deram uma nota soltaram uma nota são os únicos até esse momento dos 513 que se manifestaram o contrário porque eles queriam inclusive encaminhar para o voto de liderança sem necessidade de ser votado em plenário e mais eles queriam fazer as duas votações duas na Câmara as duas no Senado no mesmo dia e ir para a sanção presidencial por quê? porque não é que não tem nenhum deputado que não assinou que não se responsabilizou pela paternidade como diz assim o pai da criança o pai da criança é pura e simplesmente o Palácio do Planalto por quê? porque o Palácio do Planalto é o mais interessado é aquele que é o mais interessado exatamente para evitar a cassação da chapa no TSE então todos esses deputados que estão aí envolvidos embora o Supremo já tenha ensinalizado que seria ilegal mas a questão é a paternidade é pura e simples é o Palácio do Planalto e um dos articuladores acaba de deixar o governo que é o Geddel Vieira Lima o irmão dele é deputado e inclusive o Geddel foi ao encontro com as lideranças e todas elas muito sorridentes como a Folha mostrou uma foto ontem todas sorridentes e ela isso é coisa menor como diz o Geddel eu vou embora por causa de uma bobagem dessa não está de jeito nenhum tenho mais o que cuidar da vida e a vida é a vida deles então essa não é uma impunidade não é anistia é mais do que isso é impunidade e corrupção no seu estado puro e bruto isso me lembra um filme recentemente que ganhou uma grande visibilidade internacional mas não chegou no Brasil é o fim do mundo e um trem carregado com as pessoas que seriam o Brasil a toda velocidade para um precipício e as pessoas brigando para saber quem tem a melhor vista do precipício então me parece que o Congresso Nacional é isso a população brasileira passando um momento terrível de desemprego milhões de pessoas chegando à idade dos 18 anos hoje porque são milhares de pessoas que chegam por ano por dia milhares por dia e milhões por ano sem nenhuma perspectiva de emprego a economia trancada as possibilidades do indivíduo resgatar o outro indivíduo também fechada pelas leis anacrônicas de relações trabalhistas e tanta coisa que pode beneficiar o povo diretamente por nós o nosso projeto nacional não é sequer não é sequer pensado nem pelo jornalismo da grande mídia que poderia instigá-lo nem pelos paneleiros ou panelaços que podiam fazer demandas mais mais palpáveis mais tangíveis que são coisas etéreas vamos dar a mão pela paz no Rio de Janeiro vamos abraçar a lagoa Rodrigo de Feitas onde é que isso vai trazer paz no Rio se as quadrilhas estão se matando com metralhadoras no meio da rua bala perdida faz parte do nosso vocabulário quer dizer quem nunca viu uma coisa dessa quer dizer agora voltando ao trem bala na direção do precipício que é o Brasil parece que a imprensa todo mundo se ocupa quem tem a melhor vista do precipício do desastre do trem porque obviamente que é o risco que o congresso faz cadê o que o Brasil precisa cadê a volta do projeto nacional para a gente fazer de cada brasileiro engajá-los na luta da reconstrução do país não tem quando foi que a gente teve isso não sei talvez 30 ou 40 anos atrás na semana passada o encaminhamento de acordo entre os governos estaduais do DF com o governo federal de modo a socorrer o caixa dessas unidades da federação revelou uma matriz comum conforme revela a manchete do jornal Estado de São Paulo Estado propõe limitar por 10 anos o crescimento dos gastos públicos o projeto é igual a PEC do teto da União apenas com prazo menor em reunião em Brasília secretários de fazenda também propuseram elevar de forma permanente a alíquota de contribuição previdenciária para 14% a proposta desse assunto volta à discussão no congresso o tema do pacto federativo aparentemente é consenso na casa que sem novo pacto federativo Estados e municípios ficam impossibilitados de cumprir suas obrigações atualmente a União arrecada 69% da receita fiscal ficando apenas 31% restante para os demais entes federativos qual a importância do pacto federativo e esse acordo que está encaminhado que segue a lógica da PEC 55 em que medida ele traduz o consenso de que não há outra saída se não atacar os gastos a questão fiscal os estados o pacto federativo ele foi muito discutido a partir de 95 sobretudo no Brasil então portanto sete anos após a a Constituição de 88 quando assumiu um conjunto de governadores como São Paulo Mário Covas em Minas Gerais o ex-presidente Itamar Franco enfim Rio de Janeiro enfim todos esses governantes eles começaram a questionar a centralização no governo federal como se de 69% e voltou um debate dizendo não mas as pessoas vivem nos municípios é lá quem deve estar e tudo mais então ali começou um debate sobre a repactuar como repactuar essa relação entre a federação e os estados então o Rio Grande do Sul também jogou um peso importante nisso e hoje está na lona o Rio de Janeiro já está na lona há um tempo por outras razões que não apenas a centralização dos impostos Brasília já avisou que não pode pagar o salário de novembro pode pagar apenas por 85% dos seus servidores então ele nesse momento é importante lembrar também que nos anos 90 os estados lançaram a chamada guerra fiscal e ali eles comprometeram a receita por 20 anos nós estamos vendo agora também como resultado por 20 anos isenções mirabolantes para atrair sobretudo setores como a indústria automobilística isso fez a Bahia isso fez o Rio Grande do Sul isso fez o Rio de Janeiro fez São Paulo e um segundo ponto importante é que as isenções fiscais então só o Rio de Janeiro o volume que ele deu isenções fiscais para setores que sequer tem a ver até com geração de tecnologia de empregos ou manutenção digamos de setores dinâmicos da economia mas que bancam as campanhas que bancam as campanhas então é preciso ao invés de colocar dinheiro nesses estados antes de mais nada fazer uma boa auditoria responsabilizar buscar o dinheiro de quem saqueou como está aí o governador o ex-governador Cabral preso e tem muito mais peixe grande lá para ser perco também tem até um que está à frente do governo ainda no Rio de Janeiro então não deixá-los escapar deixá-los rapar o pote deles também e trazer o dinheiro de volta e outro ponto importante é que na lógica da PEC que eles estão dizendo ah então agora nós vamos ser responsáveis eles querem os mesmos que estão no poder como em São Paulo há 20 anos o PSDB as mesmas coalizões que governam o estado há 10, 15, 20 anos eles estão dizendo que agora eles vão fazer o arauto da responsabilidade isso não me engana claro que não engana a população como um todo então seja o que eles querem fazer querem mais dinheiro como aqui no DF em que aumentaram 20% o gasto da Câmara Legislativa 24 deputados distritais que custam 158 mil reais por mês e nunca disseram a que vieram ou seja então nesse ponto a questão é é preciso não fazer que o servidor público pague a conta porque eles estão querendo aumentar de 11% para 14% a contribuição e vão trabalhar pelo fim da estabilidade pública então mais à frente eles dão de novo um calote na previdência pública e aí diz agora todo mundo vai receber um salário mínimo ponto final de aposentadoria então é preciso esse tema vincula fortemente o primeiro tema que nós discutimos foi a corrupção a questão da mudança com a representação e acabar com essa vida de pop star que esses políticos têm né o panorama econômico internacional usando a linguagem mais pedestre que tem é estar tudo dominado os países centrais dominam as economias dos países periféricos do quais nós somos uma importante economia mas somos ideologicamente e do ponto de vista da participação muito periférico né e tudo se assemelha a que a gente faz essas contenções ou esses PECs qualquer dessas medidas econômicas para uma única e exclusiva coisa estabilizar a economia para pagar os juros da dívida e esses juros da dívida vêm sempre em cima de que para pagar a folha de pagamento do Estado do qual nós somos aqui nós três beneficiários também né então quando você pede um sacrifício de 20 anos numa organização capitalista que é patrimonialista não é capitalista você está jogando a conta em quem não tem patrimônio quem vai pagar isso pelos 20 anos e depois se isso aqui incidisse sobre os filhos dessas pessoas que vão pagar essa conta eles não faziam essas propostas porque eles iam empobrecer quer dizer você tornar o Estado eficiente pagar menos nós não temos já na Constituição que diz que ninguém pode ganhar mais do que um determinado teto porque tanta gente está no teto e não é criminalizado essa é uma pergunta que a pessoa na rua faz todos os dias né então a gente fala de caixa 2 caixa 3 político corrupto e digamos assim o privilégio oficializado que é ilegal que me parece que o que é contra a lei é ilegal eu estou usando a semântica do jeito que me ensinaram bem na gramática não está dentro da lei está ilegal mas isso aqui se pratica e são milhares de pessoas porque esses gastos perdulários como o professor Roberto já pôs na Câmara não é na Câmara do Distrito Federal é na Câmara de vereador da cidade mais infame que tiver do seu IHD onde você não tem escola mas tem um vereador engravatado ganhando por uma sessão que ele não sabe nem sequer fazer a ata porque não é culpa dele é que ele não teve a educação básica para poder fazer a ata daquela reunião e ele ganha em alguns lugares não vou dizer que é o país todo mas ganha igual a um professor início de carreira numa Universidade Pública Federal né isso é um absurdo nós termos 90% aqui no Distrito Federal não sei se é em outros lugares né das matrículas de curso superior dentro da iniciativa privada quer dizer que absurdo é esse né que as pessoas recebem diplomas e a gente não questiona quer dizer são tantos os gastos os ralos os desperdícios a corrupção a dissolução social que a gente está vendo no país que é impossível a gente falar só de um setor com todo mundo comprometido né mas voltando ao seu assunto que é o econômico quer dizer essas medidas econômicas estão prejudicando o filho daqueles que vão pagar a conta não dos nossos como a sociedade patrimonialista qualquer pessoa na classe média nesses 10% de cima pode ter o seu patrimônio ainda protegido por essas medidas se bem que os seus salários não mas o patrimônio sim se isso desse a garantia de que amanhã a gente tem um emprego para cada um desses 20 anos que eles estão congelando tivesse um milhão de empregos sendo criados esse ano é uma maravilha quem não adere a um negócio desse só que você sabe que você paralisa isso e apenas paga contas de gastos perdulados para quem? para os bancos e onde estão os bancos? as sedes deles já não estão mais no Brasil todo dia você vê no jornal banco X e Y sendo vendido a banco JM quer dizer que é de outro lugar não é mais daqui eu não vou falar o nome do banco todo mundo sabe quais são os bancos e o banco do Brasil fazendo o que? o plano da aposentadoria precoce o PDV o PDV mandando o que? bancários embora quer dizer famílias que os membros não vão ter emprego quer dizer voluntário é mas você está tirando o emprego não criando o emprego que é a lógica completamente em confronto com países da Ásia emergente quer dizer da China o que é que eles fazem eles criam milhões de emprego por ano o que é que a gente faz ou estabiliza o que está ou fecha milhares de emprego por ano quer dizer é aquele trem indo pro precipício e a gente tudo alegre quer a janela da frente pra ver como é a queda mas você vai cair seus filhos vão cair quer dizer é insano bom a maconha voltou a pauta de discussão na semana passada devido a sua liberação para fins medicinais assim como na exposição de que foi objeto em outras frentes em tempos de economia e crise o site G1 trouxe a manchete Anvisa autoriza a prescrição de remédios a base de canabidiol e THC a gente já tinha retirado canabidiol da lista de substâncias de uso proibido nova resolução permite importar produto com maior concentração de THC ainda sobre esse assunto a revista Exame apresentou argumentos para a liberação do consumo da maconha expondo a seguinte manchete legalizar maconha poderia render até 6 bilhões em impostos economia com sistema prisional chegaria a 1 bilhão de acordo com o estudo divulgado pela consultoria legislativa da Câmara dos Deputados também em respeito a esse tema Carta Capital questionou a legalização da maconha e economia e se em vez de repressão e da violência tivéssemos uma nova cultura relevante na agricultura nacional professores o que se ganha e o que se perde com a eventual legalização da maconha o comentário eu queria que fosse um pouco mais breve esse debate no Brasil ele teve dois momentos primeiro é descriminalização e que é exatamente não encher como está dizendo aqui o próprio consultoria legislativa não abarrotar os presídios brasileiros com usuários de drogas e que não acaba pegando muitas vezes o próprio traficante então esse é o primeiro ponto o segundo é a questão da liberalização que daí seria como você bem mencionou o caso do Uruguai você cria uma legislação nacional onde conforme depende o modelo que se adota você ter farmácias do estado ou farmácias que são enfim certificadas pelo estado que não necessariamente o estado opere para aquisição para uso recreativo como se diz agora um outro ponto interessante é que nos Estados Unidos alguns estados através de plebiscitos estão na eleição melhor estão indo no referendo estão adotando o Colorado o Arizona outros estados cada eleição tem aumentado a quantidade deles e tem essa ideia da relação com o mercado de um lado isso é um argumento neoliberal até porque nos Estados Unidos depois do enfrentamento da indústria do cigarro que foram os tribunais a indústria do fast food que está indo aos tribunais já a preocupação por exemplo das cervejarias nos Estados Unidos que a Ambev por exemplo que é dona de uma boa parte do mercado americano já que é exatamente a troca quando você legaliza a maconha vai perdendo outros mercados a indústria do cigarro é uma parte que está se direcionando para aí então essa questão de dizer dois pontos de um lado que vai ter um novo mercado que vai arrecadar 6 bilhões isso é um chute enfim não dá para saber se é mais ou menos que isso em termos de imposto e outro que eu acho que a sociedade brasileira precisa aprofundar esse debate como coloca aqui a revista numa cultura de direitos uma cultura liberdade individuais e porque a pessoa enfim não pode plantar na sua casa e receber até um treinamento assim como se ensina as pessoas a ter energia solar na sua casa usar a energia solar na sua casa ter sua própria se é uso recreativo plantar um alecrim ali plantar sua maconha também desde que não vai vender que é para consumo próprio me parece que é aí uma certa contradição o uso de maconha ou de qualquer dessas drogas que altera o seu estado mental ou de espírito é uma coisa natural em todas as civilizações você não tem nenhuma civilização na história da humanidade que não tenha feito uso dessa substância ou as inventado ou a questão a questão é o controle dela a circunstância a ritualização que aquilo precisa ser feito antes das batalhas os guerreiros precisam entrar em estado alterado do seu psique você faz isso por rituais por drogas ou se fazia antigamente hoje se faz até por drogas sintetizadas para essa finalidade em determinado tipo de situações de estresse de guerra mas nós não estamos falando de guerra nós estamos falando da juventude que está chegando numa época de liberalização e individualização completamente diferente da minha geração e a dos meus avós onde todo mundo tem direito e todo mundo quer fazer o uso desse direito e uma droga para um indivíduo de 40 anos uma maconha para um indivíduo de 40 anos uma heroína uma cocaína para um indivíduo de 40, 50 anos que tem problemas existenciais e angústias que precisa ser superado em psicológicos e de uma criança de 14, 15, 16 anos que quer fazer experimentações e faz parte do crescimento você está liberando isso de uma forma irresponsável isso é contraindicativo para o progresso e a educação do país o que a gente vê é que inclusive de um cientista farmacologista da Universidade de Columbia que deu uma palestra aqui o ano passado ele tem trabalho científico demonstrando nesta área que famílias desagregadas crianças que tiveram dificuldades de crescer essas são mais propensas ao vício ou seja a criminalização se a gente continuar agora a liberação elas também entrarão em outro sistema de crime que é o crime que compra a sociedade para adquirir o dinheiro e comprar o equilíbrio disso vai ter que existir a sociedade vai ter que discutir agora a liberação eu não sei se é a questão do mercado que o professor Roberto pôs isso é balela isso realmente não traz divisa nenhuma o lugar onde onde os jogos foram liberados nas tribos indígenas lá nos Estados Unidos são as que tem menor condição de recuperação social onde tem mais vício tem mais prostituição tem mais alcoolismo entre eles tem tudo então o efeito colateral disso é muito danoso para a juventude e é a juventude que a gente tem que focar quer dizer a criminalização o que vai acontecer eu não sei agora ratos se você estressar um rato e der uma água com um desses produtos químicos cocaína, heroína uma dessas coisas ele prefere uma água pura se ele for um rato menos estressado do que outro então tem uma base biológica na procura da alteração do estado psíquico através das drogas e daí para você resvalar para a prostituição para a violência para o crime é muito fácil então numa sociedade desorganizada como a nossa quer dizer uma sociedade de privilégios onde só quem enfrenta a justiça quem não tem dinheiro quem não tem agora a gente está vendo os governadores serem presos até tem que botar uma vírgula nisso será que mudou? eu ainda acho que não ainda quero ver mais uns dois anos para frente mas a gente tem grandes problemas em fazer essa legalização eu não acho que as justificativas econômicas farmacológicas todas as justificativas não se sustentam do ponto de vista do prejuízo que a sociedade pode trazer vamos a notícias que tiveram impacto no âmbito internacional a morte de Fidel Castro foi o assunto de maior destaque na imprensa internacional no final de semana o site do porta-voz de Cuba o jornal Grama trouxe a manchete hasta la victoria sempre é possível dizer que Fidel Castro começou bem sua trajetória política como um revolucionário em defesa do povo cubano mas como é que ele ficará marcado o Fidel Castro tem o famoso a sua famosa defesa em 1953 quando ele foi preso a primeira vez por tentar derrubar aquele foi um dos maiores tiranos déspotas da história latino-americana que foi o Fulgêncio Batista e que tinha forte apoio dos Estados Unidos e ele fez o discurso famoso que a história me absorverá então quando agora encerrada claro o personagem Fidel Castro enfim como ele vai ficar na história e não tem que esperar o tempo decantar mas eu diria que ficará marcado sem dúvida tem todos os governos tem suas contradições teve sim aspectos que cerciou liberdade dos cubanos a revolução teve muitos avanços mas tem aquele passo seguinte ou seja aqueles que viveram a geração que viveu o momento dentro da revolução conseguia separar claramente o que era a Cuba de antes e a Cuba posterior da revolução e todos os sacrifícios que foram feitos e no momento seguinte quem já nasceu nós estamos na terceira geração da revolução quem já nasce dentro da revolução já assim sem saber diretamente o vínculo direto com aquela com aquela Cuba então quer outras coisas quer a internet quer enfim sair para o mundo né saúde educação tem sido muito elogiada mas também a vida não é só isso é importante é mas é uma base importante é mas quer a juventude que é outras coisas liberar sua energia criativa e tudo mais embora na revolução cubana a questão por exemplo com os homossexuais como se deu nos direitos das minorias com os manicômios a questão da reforma agrária como foi feita em Cuba foi bem diferente do modelo soviético e assim por diante então eu creio que como ficará marcado ou seja que uma face do Fidel Castro que ficará ainda muito forte na história sem dúvida não será esse momento revolucionário ou seja essa figura que rompeu em condições muito adversas conseguiu derrotar esse tirano e conduzir Cuba para um outro caminho agora é claro que as contradições o isolamento o embargo econômico o fim do apoio da União Soviética tudo isso intensificou mas não justifica a pobreza teórica que a revolução que o Fidel Castro e seus seguidores enfim revolucionários digamos assim deixaram Cuba sendo uma situação muito difícil também e não dá para colocar todo o peso apenas nesses vetores externos ou seja o socialismo ele não caminhou tanto assim com a liberdade com a democracia que poderia ter sido Cuba então o sonho ficou incompleto não há dúvida Dória e aí qual o legado de Fidel Castro para onde caminha Cuba lideranças e legados o professor Roberto pôs de forma didática magistral você tem hoje 60 anos se você considerar a tomada de Moncada e a revolução vitoriosa de 59 etc você já tem três gerações ali dentro as pessoas da minha idade obviamente fazem um julgamento histórico de Cuba com uma visão mais panorâmica mais colorida as pessoas da idade de 30 anos quer dizer já fazem completamente diferente a revolução de Fidel Castro para o povo cubano foi uma dimensão infinitamente pequena em comparação com a revolução cultural mundial que se deu em todo o planeta depois da revolução cubana ou ao longo da revolução cubana quer dizer a revolução própria americana quer dizer que foi uma 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 força sísmica nos costumes do mundo Beatles música etc e isso ficou alienou a juventude pós-revolucionária cubana então os cubanos hoje vivem no museu né quer dizer os cubanos da nova geração por quê porque o país parou né um dos grandes problemas da Nicarágua de imigração são cubanos que fazem outra rota para alcançar os Estados Unidos não a rota do mar que é muito perigosa já está vigiada e não cola mais a última foi com a história do Carter né que foi um debate para ambas as partes né enfim foi um golpe do Fidel Castro em cima do Carter né mas terminou que agora você não entra mais por lá por os refugiados não interessa mais a propaganda mas eles agora estão entrando por cá né então isso revela o que revela uma grande insatisfação do ponto de vista existencial do ponto de vista local de quem vive em Cuba e que tem a pele morena sabe das diferenças porque a primeira coisa que apareceu visível nos noticiários da de 1961 foi a recusa de Fidel Castro poder entrar no Shellburn que era um hotel caro e se dizia que além deles serem bárbaros sujos e cuspiam no chão e destruíam os tapetes com charutos né tinha um problema de quem ia pagar a conta da restauração e Malcolm X conseguiu trazê-los para o Hotel Teresas no Harlem e essas observações entre o racismo que ainda existia muito arraigado dentro da sociedade americana e possivelmente a revolução que foi feita para o povo que ficou que não desceu dos barcos nem o negro nem no descer do avião nem o negro os negros ficaram em Cuba quer dizer as pessoas morenas ou negras então essa revolução que ele fez teve um forte sentido também dentro dos Estados Unidos por isso que Fidel Castro é tão odiado dentro dos Estados Unidos porque ele conseguiu captar o entusiasmo da liderança mais radical negra que não era nem sequer americana era islâmica como a nação do islâmico do qual Malcolm X fazia parte então essas coisas quer dizer tem um panorama bem distinto de comparação então vai ter o legado que só o povo cubano que vai poder dizer qual foi o legado que ele vai deixar para eles a educação e a saúde são coisas indeléveis hoje no alcance da população agora liberdades individuais o mundo moderno a abertura enfim viver a vida do século XXI isso é inexorável que eles vão ter que romper com o que a gente chamar o fidelismo o castrismo seja lá o que for que o irmão ainda continua então possivelmente é o castrismo eles não vão conseguir segurar isso por mais tempo porque esse mito se dissolve vamos agora ao bloco em pauta ainda existe uma esquerda no Brasil de que tipo é essa esquerda vejamos o vídeo que trata do acessão ainda existe uma esquerda no Brasil e essa esquerda é progressista ou conservadora ela entende que o mundo hoje é outro ou continua presa aos dogmas do passado sabe detectar quem são os novos pobres da história o ministro Luiz Roberto Barroso surpreendeu ao afirmar que no Brasil existe uma esquerda extremamente conservadora defensora de dogmas já ultrapassados pela realidade e acrescentou o modelo do Brasil não é preponderantemente capitalista é um socialismo para os ricos com efeito em que outro momento houve tantos milionários e quando os bancos ganharam tanto como nos últimos anos enquanto o país continua uma profunda recessão econômica porque a esquerda brasileira está muda nesse momento em que o congresso prepara uma anistia para políticos corruptos não se pode descartar que essa virada conservadora se deva que a esquerda se aburguesou tornando-se conservadora e até mesmo corrupta ou a que a esquerda está perdendo o trem da evolução no mundo deixando um rio de órfãos pelo caminho há quem defenda a ideia de que a esquerda tradicional já cumpriu seu papel histórico mesmo que isso fosse verdadeiro não significa que não seja necessário uma nova força social não dogmática uma esquerda sensível aos sofrimentos do mundo e as vítimas do capitalismo totalitário uma esquerda que sirva de contraponto à cultura do poder pelo poder esse poder que não se preocupa em olhar para trás para ver se alguém tropeçou e ficou no meio do caminho uma esquerda capaz de entrar em sintonia com o mundo em transformação com seus novos problemas e novos lamentos de dor uma esquerda que não seja uma igreja que somente os seus fiéis são dignos de salvação que peso podem ter no mundo de hoje por exemplo esses milhares de sindicatos de esquerda defensores dos direitos dos trabalhadores no momento em que os novos pobres são justamente os que não têm emprego o que fez a esquerda esses anos todos em defesa do ensino do Brasil que ocupa os últimos lugares no ranking mundial do setor e onde um milhão de estudantes abandona a escola a cada ano para onde irão esses jovens? o Brasil e o mundo precisam de uma esquerda capaz de renascer das cinzas do seu aburguesamento e da sua incapacidade de saber ler o que as pessoas realmente pensam e aquilo que gostam hoje em dia a esquerda continuará a ser indispensável para contribuir e manter viva a democracia e para que dê atenção aos excluídos mas deverá fazê-lo ao lado de todos os outros sem necessidade de demonizar ninguém e sem dogmas que são as pedras com que se constrói a sepultura da liberdade professores de que esquerda o Brasil precisa e como analisar o texto do Julián Arias do jornal O País eu queria um comentário muito breve nosso tempo está acabando a esquerda não existe mais como uma posição ideológica de bloco ela existe agora como opções para a humanidade isso não está resgatado no único discurso nem o Zezé que consegue sintetizar isso quem mais chega perto disso é o Noam Chomsky quando ele põe novamente o homem na frente das decisões do planeta que é a nossa responsabilidade preservar o planeta então a esquerda moderna está mais para a preservação da vida do planeta como a gente conhece do que necessariamente para as ideias do século XIX que forjou a classe operária como líder da revolução redentora da humanidade isso não existe mais quer dizer o consumismo tomou conta não existe mais operário do que diz servidores diretos e indiretos terceirização então enquanto as esquerdas latino-americanas não souberem ler porque já está praticamente nos tratados nas opiniões dessa necessidade a gente vai perder novamente a liderança as nossas intelectuais e vamos ser caudatários da nova esquerda que surge na Europa e nos Estados Unidos que não é mais a esquerda marxista mas é a esquerda digamos assim humanista trazendo o homem e o planeta para frente disso seria uma espécie de uma normalização na esquerda dentro do movimento o mais que chega perto disso é o movimento verde internacional é o que mais chega perto de consolidar um bloco de ideias de esquerda o resto se perde nessa retórica de defender privilégios de sindicatos de servidores aqui no Brasil é a mais abjeta possível porque a gente olha isso e vê a coisa mais ordinariamente reacionária é as posições dos nossos esquerdistas completamente contrário ao curso da história Roberto a esquerda pode estar derrotada temporariamente do ponto de vista eleitoral sobretudo a esquerda do PT mas manda avisar que está bem ou seja está nessa contradição segundo o Dória está bem mal porque em 89 quando teve o leste europeu toda aquela questão por exemplo o PT quando surgiu em 80 o PT sempre criticou o leste europeu então o PT e o interessante que o tema anterior que nós falamos de Cuba o Lula ele teve boas relações com o Fidel Castro ainda durante a sua construção do PT mas o PT ele era crítico ao modelo soviético fortemente tanto que se aproximou muito do Lecvalessa na Polônia no momento de solidariedade eles até haviam alguma similaridade entre os momentos do ABC e o solidariedade então a matriz por exemplo da esquerda do PT não é essa matriz nem castrista nem essa matriz do modelo soviético pensando a partir do Brasil que é o nosso ponto a partir daí nós tivemos quando nós tivemos em 89 interessante que no Brasil tinha a eleição do Lula para presidente do Collor e ele foi ao segundo turno era o momento em que estava mais intenso a queda do Moro de Berlim toda a transformação e a imprensa brasileira a Rede Globo uma parte dela foi a Cuba já se hospedou e montou equipamento e falou agora vai cair aqui o regime nós vamos ser o primeiro a filmar e o que aconteceu isso ocorreu de fato e depois então no começo dos anos 90 veio esse longo debate que teve muito intenso acerca de qual o futuro da esquerda então e um ponto importante foi a questão dos princípios então alguns como o Norberto Bob um liberal social um intelectual importante italiano chamava atenção para o fato de que a esquerda estaria ligada mais aos temas da desigualdade ou seja a defesa da justiça social e a direita estaria muito ainda arraigada na defesa das liberdades individuais então esse foi o primeiro desenho mas depois nós fomos ao longo dos anos 90 também nós tivemos a reconversão de alguns desses partidos na Itália no caso da Itália do partido socialista italiano mais para a social democracia no caso da Inglaterra você imaginar que o partido trabalhista esse foi o Tony Blair faz parte após a segunda guerra mundial escreveu no seu no seu estatuto a ditadura do proletariado estava lá escrito no partido trabalhista então isso levou a um debate daquilo que o Perry Anderson nomeou como o marxismo ocidental então sai desse marxismo ortodoxo o marxismo ocidental mas nem toda a esquerda ela é afiliada ao marxismo então essa essa dificuldade digamos dos anos 90 para os 2000 nós tivemos no Brasil na América Latina exatamente por conta do neoliberalismo por um avanço a vitória ideológica do neoliberalismo em grande parte ele avançou muito no terreno então hoje eu vejo que pensando no Brasil essa esquerda que o PT em grande parte representou ela já digamos ela como dizer ela deu uma cambalhota e quando nós vemos por exemplo o caso do PSOL no Rio de Janeiro sobretudo onde o PT nunca teve espaço eleitoralmente se expressivo embora tenha eleita a Benedita Silva como vice na chapa do garotinho lá atrás eu vejo que indo ao segundo turno essa esquerda que está conseguindo do PSOL por exemplo está conseguindo dialogar ainda precisa né enfim avançar mais mas não podemos esquecer que nos anos 90 o PT com a sua plataforma os seus princípios conseguiu colocar o debate da política nas fábricas nas escolas conseguiu colocar na igreja conseguiu juntar com o 14 cristão com a esquerda cristã ou seja conseguiu difundir muito então acho que não diria que a esquerda no Brasil se ela existe eu acho que seria uma pergunta muito forte porque ela existe em termos de disputa da sociedade disputa de ideias e eu creio que ela pode não ter nesse momento uma plataforma política mais bem desenhada que consiga captar corações e mentes mas de maneira nenhuma eu diria que a esquerda morreu pode ser que a esquerda espanhola tenha tomado um caminho dos anos 80 com o Fernando Felipe Gonzalez que hoje ela tem dificuldade de encontrar mais eco não só ela mas como o Dória mencionou e outros países europeus porque hoje na Europa o debate está entre a direita e a extrema direita vamos falar agora da Universidade de Brasília vamos destacar os fatos que vão acontecer na UNB o dia 1º de dezembro às 16h30 será realizado o seminário comunicação e debate sobre a introdução vida precária vida passível de luto a palestra de abertura abordará o tema discurso e corporeidade sobre a coordenação da professora Maria Carmen Aires Gomes pesquisadora de análise de discurso crítica mais informações pelo site que você vê no canto da sua tela nos dias 8 e 9 de novembro às 8h acontece o primeiro seminário de pedagogia e de didática da tradução o evento está voltado para discutir a formação dos tradutores de seus professores como também para refletir acerca das metodologias utilizadas no ensino de tradução e na elaboração do material didático mais informações pelo site que você vê no canto da sua tela professores o que dizer dessa semana nós teremos certamente algo relacionado com o Debreche com a possibilidade de avanço do impeachment PEC 55 primeiro turno as 10 medidas contra a corrupção e talvez a Lava Jato você já tem uma pauta carregada amanhã nessa semana em Brasília vai haver protestos e as centrais sindicais todas praticamente estão unidas com movimentos exatamente talvez será o movimento mais organizado espera-se um grande número de brasileiros defendendo aqui direitos sociais manter contra essa avalanche dessa PEC 55 eu creio que do ponto de vista dos movimentos sociais será o grande e sindical será a votação em primeiro turno no Senado isso exatamente ela já tramitou na Câmara e no último final de semana também em São Paulo teve uma manifestação na Paulista grande também a imprensa registra cerca de 40, 50 mil pessoas então mostra que os movimentos contra a PEC vão se intensificar e eu creio que esse é um ponto que possa além de todos esses que você mencionou é agitar assim mais o cenário eu acho que o evento mais importante dessa semana é o lançamento do livro de Vitor Gomes Pinto que pelo menos é um bálsamo em cima dessa confusão política é uma história do Brasil contada com bastante humor e um rigor histórico muito interessante o autor o Vitor Gomes Pinto já é um experimentado escritor conhecido de muita gente e ele traz a história do Brasil político desde os tempos do Império até atual onde a gente pode reconhecer as figuras que operam por detrás dos bastidores e como a real política do Brasil acontece o nome do presidente é Dom Pedro é bastante humorado e bem especiizado quem se der se divertir com uma boa literatura vai ser agraciado com esse presidente o nome do presidente é Dom Pedro em outras palavras nada muda mas informações você pode no canto da nossa tela o blog tem aí no canto da nossa tela vamos agora a nossa dica cultural pode ser encontrada na internet o filme Las Patronas o documentário expõe o trabalho humanitário gratuito de mulheres mexicanas que há 20 anos ajudam migrantes da América Central e do Sul do México eles passam em comboio conhecido como La Bestia em direção nos Estados Unidos o que era o que era jogar o que era dentro do jogo o trabalho o estúdio o ir à escola o conhecer os amigos o fazer amistades porque sempre me gostava ser uma pessoa aberta em aquel tempo meu papá sempre foi campesino e apuradamente o que trabalhava ele apenas alcançava para comprar as coisas a comida foram valores que nos sembraram sembrou coisas boas em nós como por exemplo apreciar valorar as pessoas e sobre todo aprender a quererlas é que querer a gente não custa o filme foi produzido pela HBO para vê-lo basta acessar o YouTube e digitar Las Patronas o Agenda Política está terminando gostaria de agradecer a presença do professor da UNB Roberto Menezes e do professor Mery da Universidade de Brasília José Doria obrigado professores gostaria de agradecer a você que a cada semana nos acompanha na UNB TV para participar do programa você sabe basta mandar uma mensagem para agendapolitica robonib.br na semana que vem vamos ter novos assuntos por repulito que a gente faz todo dia